É impossível, nesta primavera eu sei Impossível, pois longe estarei Mas pensando em nosso amor, amor sincero Ai, se eu tivesse autonomia Se eu pudesse, gritaria Não vou, não quero Escravizarão assim um pobre coração É necessária nova abolição Pra trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse, gritaria amor Se eu pudesse, brigaria amor Não vou, não quero É impossível, nesta primavera eu sei Impossível, pois longe estarei Mas pensando em nosso amor, amor sincero Ai, se eu tivesse autonomia Se eu pudesse, gritaria Não vou, não vou, não quero Escravizarão assim um pobre coração É necessária nova abolição É necessária nova abolição Pra trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse, gritaria amor Se eu pudesse, brigaria amor Se eu pudesse, gritaria amor Se eu pudesse, gritaria amor Se eu pudesse, gritaria amor Obrigada Se eu pudesse, gritaria amor Um tempo ante einander